A Companhia de Saneamento de Juiz de Fora aposta em obras para aumentar o número de litros de água tratada por segundo numa das principais represas da cidade. Por enquanto a situação é crítica, como ocorre em vários reservatórios do Estado. Cada pessoa em Juiz de Fora consome em média 160 litros de água por dia. Para atender a população, a Sesama precisa oferecer 1.500 litros de água tratada por segundo. Essa água vem das represas de João Penido, Chapéu Duvas e São Pedro, do Ribeirão do Espírito Santo e de Poços Artesianos. Todos eles estão com um nível abaixo da média devido ao longo período de estiagem. O maior manancial de Juiz de Fora é a represa de Chapéu Duvas. Ela tem capacidade para armazenar 168 bilhões de litros de água. Atualmente o manancial é usado para abastecer 20% da população de Juiz de Fora. Hoje a represa de Chapéu Duvas está com 43% do volume total. A água que é captada aqui é levada para a estação de tratamento no Distrito Industrial. Atualmente a represa contribui com cerca de 300 litros de água tratada por segundo para o abastecimento da cidade. A expectativa da Sesama é de que este valor chegue aos 700 litros por segundo. A Sesama conta com o apoio da população para economizar água. O consumo baixou 6% nos três últimos meses do ano. Mas em janeiro o gasto de água voltou a subir. A população atendeu o chamamento da Sesama, principalmente nos primeiros meses do rodízio. Foi bastante forte a participação e muito importante. Economizamos em torno de 6% no consumo. O domingo é muito importante. Vamos lá.